Ouça com fé esta poderosa oração e testemunhe a manifestação daquilo que busca de forma rápida. Esta oração de São José é conhecida por nunca falhar. Descoberta há séculos, tem sido fonte de milagres e bênçãos ao longo dos tempos. Dedique-se a esta oração por nove dias, com fervor e determinação, e veja suas intenções atendidas rapidamente. Esta oração é reconhecida por sua eficácia inabalável e rapidez. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Orações Milagrosas. Transforme a sua vida agora, com as orações mais poderosas e exclusivas de Nossa Senhora do Impossível. Desperte uma avalanche de bênçãos e prosperidade em todas as áreas da sua vida. Deixe-se guiar pelo poder divino e alcance os seus sonhos mais impossíveis. Não espere mais, a hora de mudar é agora. Clique no link fixado no primeiro comentário e veja como. Se inscreva em nosso canal e faça parte da nossa comunidade de fé em Deus e na providência divina. Também clique no botão curtir, para que este vídeo alcance mais pessoas e abençoe mais vidas. E compartilhe esta poderosa oração com todos que você ama, pois compartilhando o bem, ele sempre retorna multiplicado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó São José, cuja proteção é tão imensa, tão poderosa e tão prontamente acessível diante do trono de Deus, que a Ti confio todas as minhas intenções e desejos. Auxilia-me, São José, com a Tua intercessão poderosa, a alcançar todas as bênçãos, tanto espirituais quanto materiais, por intermédio de Teu Filho amado Jesus. Ao depositar a minha confiança em Teu poder celestial aqui na terra, presto-te a minha gratidão e homenagem. Ó São José, jamais me canso de contemplar-te com Jesus adormecido em Teus braços, mostrando o quão amoroso és. O verdadeiro exemplo de Pai, guardião da família, exemplo de virtude e humildade. São José, padroeiro das famílias, cuja proteção é tão vasta, tão poderosa e tão imediata diante do trono de Deus, que a Ti confio todos os meus pedidos. Confio o cuidado da minha família. Ajuda-me, São José, com a Tua poderosa intercessão, a obter todas as bênçãos de que necessito, por intermédio de Teu Filho Jesus. Glorioso São José, que de Deus eterno recebeste o especial privilégio de ser o Pai da Sagrada Família. Humildemente te suplico, atende a prece que te dirijo, confiando em Teus méritos como esposo da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus. Suplico-te, bem-aventurado São José, por Teus merecimentos, obter do Altíssimo que me seja concedida saúde, prosperidade e abundância em todas as áreas da minha vida. Estende também este pedido a todos que neste momento ouvem esta poderosa oração, assim como as Suas famílias. Bem sei que, por Tua divina intercessão, nós, Teus devotos, alcançaremos de Nosso Senhor Jesus as graças que lhe são solicitadas. São José, Tu és o padroeiro de todos os que trabalham e ganham honestamente o Seu pão de cada dia. És o protetor das almas honestas, pacíficas e trabalhadoras. És o nosso guia e defensor contra as ciladas do maligno na hora da morte. Por todos os Teus méritos e graças especiais de que gozas junto ao Nosso Senhor Jesus, rogo-te, castíssimo Esposo de Maria, obter da misericórdia divina o favor que pela Tua divina intercessão apresento aos pés de Deus. Deus, peço que concedas o meu pedido para que eu possa seguir firme na Palavra de Cristo. Peço que me mostres que não estou só e nem abandonado por Ti e por Deus. Bem-aventurado São José, Tu és o nosso auxílio e o nosso protetor quando nas tribulações invocamos o Teu nome. Seja, pois, propício a minha prece. Senhor Deus eterno, justo e misericordioso, que estabeleceste São José como guardião de Tua família aqui na terra, concede-nos que pela intercessão de São José São José, sejamos agraciados com o pedido que Te rogamos. Nós, que somos devotos do Teu glorioso Santo, Esposo da Virgem Maria. São José, luz dos patriarcas, ora por nós. São José, defensor de Jesus, ora por nós. São José, espelho de paciência, ora por nós. São José, esperança dos enfermos, cuida de nós. São José, modelo de virtude, ora por nós. São José, roga por nós, que recorremos a Ti neste momento. Ó São José, guia amoroso e protetor das almas que clamam por Tua intercessão. A Ti confio as minhas súplicas mais profundas, com a certeza de que a Tua proteção é uma fortaleza impenetrável diante do trono de Deus. Eu deposito em Ti todos os meus anseios e desejos. Neste momento, de busca por Tua graça, São José, imploro que com a Tua poderosa intercessão, todos os meus pedidos sejam atendidos. Creio firmemente que até o final deste mês, as bênçãos que tanto almejo serão derramadas sobre mim, com a Tua benevolência e favor divino. Ó glorioso São José, cujo amor e bondade transcendem os limites terrenos, peço-te que acompanhes cada passo meu, neste caminho de fé e esperança. Que a Tua luz, como guia dos patriarcas, ilumine o meu caminho, dissipando as trevas da incerteza e do desespero. Com a certeza da Tua presença constante ao meu lado, São José, sinto-me revigorado e fortalecido para enfrentar os desafios que se apresentam em minha vida. Tu que és o defensor de Jesus e protetor das famílias, acolhe-me em Teu amparo e concede-me a coragem para superar qualquer obstáculo. Que a Tua paciência e esperança, São José, inspire-me a perseverar, mesmo nos momentos mais difíceis. Que eu nunca perca fé em Tua intercessão poderosa, pois sei que com a Tua ajuda alcançarei a graça divina que tanto almejo. Com humildade e gratidão, São José, entrego-me em Teus cuidados, confiante de que até o final deste mês verei os frutos da minha devoção e perseverança. Que a Tua bênção, São José, se estenda sobre mim e sobre todos aqueles que, neste momento, também clamam por Tua ajuda. Ó São José, guardião fiel e protetor dos que confiam em Ti, chego aos Teus pés com humildade e confiança, sabendo que a Tua intercessão é poderosa e imediata diante do trono de Deus. Com o coração cheio de esperança e fé, coloco diante de Ti todos os meus pedidos e aspirações. Neste momento de busca pela Tua graça, invoco a Tua poderosa intercessão, para que os meus desejos se realizem plenamente. Tenho a convicção de que até o final deste mês verei os frutos da minha devoção e perseverança, pois sei que estás ao meu lado, guiando-me com Tua luz e protegendo-me com o Teu amor. Ó glorioso São José, Tu que nunca abandonas os que clamam pelo Teu nome, ouve as minhas preces e concede-me as graças que tanto necessito. Que a Tua presença constante em minha vida seja a garantia da realização dos meus sonhos e aspirações. Com gratidão no coração, reconheço a Tua bondade e generosidade, São José. Tu que és conhecido como o patrono das famílias e o protetor dos trabalhadores, olha com misericórdia para mim e para todos os que se encontram em dificuldades. Que esta divina oração, conhecida por nunca falhar, seja o veículo da minha fé e da minha confiança em Ti, São José. Que ela chegue aos Teus ouvidos como um hino de louvor e gratidão e que as Tuas bênçãos se derramem abundantemente sobre mim e sobre todos aqueles que recorrem à Tua poderosa intercessão. Que assim seja, ó São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó São José, cuja proteção é tão imensa, tão poderosa e tão prontamente acessível diante do trono de Deus, que a Ti confio todas as minhas intenções e desejos. Auxilia-me, São José, com a Tua intercessão poderosa a alcançar todas as bênçãos, tanto espirituais quanto materiais, por intermédio de Teu Filho amado Jesus. Ao depositar a minha confiança em Teu poder celestial aqui na Terra, presto-te a minha gratidão e homenagem. Ó São José, jamais me canso de contemplar-Te com Jesus adormecido em Teus braços, mostrando o quão amoroso és. o verdadeiro exemplo de Pai, guardião da família, exemplo de virtude e humildade. São José, padroeiro das famílias, cuja proteção é tão vasta, tão poderosa e tão imediata diante do trono de Deus, que a Ti confio todos os meus pedidos. Confio o cuidado da minha família. Ajuda-me, São José, com a Tua poderosa intercessão a obter todas as bênçãos de que necessito por intermédio de Teu Filho Jesus. Glorioso São José, que de Deus eterno recebeste o especial privilégio de ser o Pai da Sagrada Família. Humildemente te suplico, atende a prece que te dirijo, confiando em Teus méritos como esposo da Santíssima Virgem Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus. Suplico-te, bem-aventurado São José, por Teus merecimentos, obter do Altíssimo que me seja concedida saúde, prosperidade e abundância em todas as áreas da minha vida. Estende também este pedido a todos que neste momento ouvem esta poderosa oração. assim como as Suas famílias. Bem sei que por Tua divina intercessão, nós, Teus devotos, alcançaremos de nosso Senhor Jesus as graças que lhe são solicitadas. São José, Tu és o padroeiro de todos os que trabalham e ganham honestamente o Seu pão de cada dia. és o protetor das almas honestas, pacíficas e trabalhadoras. És o nosso guia e defensor contra as ciladas do maligno na hora da morte. por todos os Teus méritos e graças especiais de que gozas junto ao nosso Senhor Jesus. Rogo-te, Castíssimo Esposo de Maria, obter da misericórdia divina o favor que pela Tua divina intercessão apresento aos pés de Deus. Peço que concedas o meu pedido para que eu possa seguir firme na palavra de Cristo. Peço que me mostres que não estou só e nem abandonado por Ti e por Deus. Bem-aventurado São José, Tu és o nosso auxílio e o nosso protetor quando nas tribulações invocamos o Teu nome. Seja, pois, propício a minha prece. Senhor Deus eterno, justo e misericordioso, que estabeleceste São José como guardião de Tua família aqui na terra, concede-nos que pela intercessão de São José sejamos agraciados com o pedido que Te rogamos. Nós, que somos devotos do Teu glorioso Santo, Esposo da Virgem Maria. São José, luz dos patriarcas, ora por nós. São José, defensor de Jesus, ora por nós. São José, espelho de paciência, ora por nós. São José, esperança dos enfermos, cuida de nós. São José, modelo de virtude, ora por nós. São José, roga por nós, que recorremos a Ti neste momento. Ó São José, guia amoroso e protetor das almas que clamam por Tua intercessão. a Ti confio as minhas súplicas mais profundas, com a certeza de que a Tua proteção é uma fortaleza impenetrável diante do trono de Deus. eu deposito em Ti todos os meus anseios e desejos. Neste momento, de busca por Tua graça, São José, imploro que, com a Tua poderosa intercessão, todos os meus pedidos sejam atendidos. creio firmemente que até o final deste mês, as bênçãos que tanto almejo serão derramadas sobre mim, com a Tua benevolência e favor divino. Ó glorioso São José, cujo amor e bondade transcendem os limites terrenos, peço-te que acompanhes cada passo meu neste caminho de fé e esperança. Que a Tua luz, como guia dos patriarcas, ilumine o meu caminho, dissipando as trevas da incerteza e do desespero. Com a certeza da Tua presença constante ao meu lado, São José, sinto-me revigorado e fortalecido para enfrentar os desafios que se apresentam em minha vida. Tu que és o defensor de Jesus e protetor das famílias. Acolhe-me em Teu amparo e concede-me a coragem para superar qualquer obstáculo. Que a Tua paciência e esperança, São José, inspire-me a perseverar, mesmo nos momentos mais difíceis. que eu nunca perca fé em Tua intercessão poderosa, pois sei que com a Tua ajuda alcançarei a graça divina que tanto almejo. Com humildade e gratidão, São José, entrego-me em Teus cuidados, confiante de que até o final deste mês verei os frutos da minha devoção e perseverança. que a Tua bênção, São José, se estenda sobre mim e sobre todos aqueles que neste momento também clamam por Tua ajuda. Ó São José, guardião fiel e protetor dos que confiam em Ti, chego aos Teus pés com humildade e confiança, sabendo que a Tua intercessão é poderosa e imediata diante do trono de Deus. Com o coração cheio de esperança e fé, coloco diante de Ti todos os meus pedidos e aspirações. Neste momento de busca pela Tua graça, invoco a Tua poderosa intercessão para que os meus desejos se realizem plenamente. Tenho a convicção de que até o final deste mês verei os frutos da minha devoção e perseverança, pois sei que estás ao meu lado, guiando-me com Tua luz e protegendo-me com o Teu amor. Ó glorioso São José, Tu que nunca abandonas os que clamam pelo Teu nome, ouve as minhas preces e concede-me as graças que tanto necessito. Que a Tua presença constante em minha vida seja a garantia da realização dos meus sonhos e aspirações. Com gratidão no coração, reconheço a Tua bondade e generosidade, São José. Tu que és conhecido como patrono das famílias e o protetor dos trabalhadores, olha com misericórdia para mim e para todos os que se encontram em dificuldades. Que esta divina oração, conhecida por nunca falhar, seja o veículo da minha fé e da minha confiança em Ti, São José. Que ela chegue aos Teus ouvidos como um hino de louvor e gratidão e que as Tuas bênçãos se derramem abundantemente sobre mim e sobre todos aqueles que recorrem à Tua poderosa intercessão. Que assim seja, ó São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó São José, cuja proteção é tão imensa, tão poderosa e tão prontamente acessível diante do trono de Deus, que a Ti confio todas as minhas intenções e desejos. Auxilia-me, São José, com a Tua intercessão poderosa, a alcançar todas as bênçãos, tanto espirituais quanto materiais, por intermédio de Teu Filho amado Jesus. Ao depositar a minha confiança em Teu poder celestial aqui na terra, presto-te a minha gratidão e homenagem. Ó São José, jamais me canso de contemplar-te com Jesus adormecido em Teus braços, mostrando o quão amoroso és. o verdadeiro exemplo de Pai, guardião da família, exemplo de virtude e humildade. São José, padroeiro das famílias, cuja proteção é tão vasta, tão poderosa e tão imediata diante do trono de Deus, que a Ti confio todos os meus pedidos. Confio o cuidado da minha família. ajuda-me, São José, com a Tua poderosa intercessão a obter todas as bênçãos de que necessito por intermédio de Teu Filho Jesus. Glorioso São José, que de Deus eterno recebeste o especial privilégio de ser o Pai da Sagrada Família. Humildemente te suplico, atende a prece que te dirijo, confiando em Teus méritos como esposo da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus. Suplico-te, bem-aventurado São José, por Teus merecimentos, obter do Altíssimo que me seja concedida saúde, prosperidade e abundância em todas as áreas da minha vida. Estende também este pedido a todos que neste momento ouvem esta poderosa oração, assim como as Suas famílias. Bem sei que por Tua divina intercessão, nós, Teus devotos, alcançaremos de Nosso Senhor Jesus as graças que lhe são solicitadas. São José, Tu és o padroeiro de todos os que trabalham e ganham honestamente o Seu pão de cada dia. és o protetor das almas honestas, pacíficas e trabalhadoras. És o nosso guia e defensor contra as ciladas do maligno na hora da morte. Por todos os Teus méritos e graças especiais de que gozas junto ao Nosso Senhor Jesus, rogo-te, castíssimo Esposo de Maria, obter da misericórdia divina o favor que pela Tua divina intercessão apresento aos pés de Deus. Peço que concedas o meu pedido para que eu possa seguir firme na palavra de Cristo. Peço que me mostres que não estou só e nem abandonado por Ti e por Deus. Bem-aventurado São José, Tu és o nosso auxílio e o nosso protetor quando nas tribulações invocamos o Teu nome. Seja, pois, propício a minha prece. Senhor Deus eterno, justo e misericordioso, que estabeleceste São José como guardião de Tua família aqui na terra, concede-nos que pela intercessão de São José sejamos agraciados com o pedido que Te rogamos, nós que somos devotos do Teu glorioso Santo, Esposo da Virgem Maria. São José, luz dos patriarcas, ora por nós. São José, defensor de Jesus, ora por nós. São José, espelho de paciência, ora por nós. São José, esperança dos enfermos, cuida de nós. São José, modelo de virtude, ora por nós. São José, roga por nós que recorremos a Ti neste momento. ó São José, guia amoroso e protetor das almas que clamam por Tua intercessão, a Ti confio as minhas súplicas mais profundas, com a certeza de que a Tua proteção é uma fortaleza impenetrável diante do trono de Deus. Eu deposito em Ti todos os meus anseios e desejos. Neste momento de busca por Tua graça, São José, imploro que com a Tua poderosa intercessão todos os meus pedidos sejam atendidos. Creio firmemente que até o final deste mês as bênçãos que tanto almejo serão derramadas sobre mim, com a Tua benevolência e favor divino. ó glorioso São José, cujo amor e bondade transcendem os limites terrenos, peço-te que acompanhes cada passo meu neste caminho de fé e esperança, que a Tua luz, como guia dos patriarcas, ilumine o meu caminho, dissipando as trevas da incerteza e do desespero, com a certeza da Tua presença constante ao meu lado, São José, sinto-me revigorado e fortalecido para enfrentar os desafios que se apresentam em minha vida. Tu que és o defensor de Jesus e protetor das famílias, acolhe-me em Teu amparo e concede-me a coragem para superar qualquer obstáculo. que a Tua paciência e esperança, São José, inspire-me a perseverar mesmo nos momentos mais difíceis, que eu nunca perca fé em Tua intercessão poderosa, pois sei que com a Tua ajuda alcançarei a graça divina que tanto almejo. Com humildade e gratidão, São José, entrego-me em Teus cuidados, confiante de que até o final deste mês verei os frutos da minha devoção e perseverança. Que a Tua bênção, São José, se estenda sobre mim e sobre todos aqueles que neste momento também clamam por Tua ajuda. Ó São José, guardião fiel e protetor dos que confiam em Ti, chego aos pés com humildade e confiança, sabendo que a Tua intercessão é poderosa e imediata diante do trono de Deus. Com o coração cheio de esperança e fé, coloco diante de Ti todos os meus pedidos e aspirações. Neste momento de busca pela Tua graça, invoco a Tua poderosa intercessão para que os meus desejos se realizem plenamente. Tenho a convicção de que até o final deste mês verei os frutos da minha devoção e perseverança, pois sei que estás ao meu lado, guiando-me com Tua luz e protegendo-me com o Teu amor. Ó glorioso São José, Tu que nunca abandonas os que clamam pelo Teu nome, ouve as minhas preces e concede-me as graças que tanto necessito. Que a Tua presença constante em minha vida seja a garantia da realização dos meus sonhos e aspirações. Com gratidão no coração, reconheço a Tua bondade e generosidade, São José, Tu que és conhecido como patrono das famílias, e o protetor dos trabalhadores, olha com misericórdia para mim e para todos os que se encontram em dificuldades. Que esta divina oração, conhecida por nunca falhar, seja o veículo da minha fé e da minha confiança em Ti, São José. Que ela chegue aos Teus ouvidos como um hino de louvor gratidão e que as Tuas bênçãos se derramem abundantemente sobre mim e sobre todos aqueles que recorrem à Tua poderosa intercessão. Que assim seja, ó São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó São José, cuja proteção é tão imensa, tão poderosa e tão prontamente acessível diante do trono de Deus, que a Ti confio todas as minhas intenções e desejos. Auxilia-me, São José, com a Tua intercessão poderosa, a alcançar todas as bênçãos, tanto espirituais quanto materiais, por intermédio de Teu Filho amado Jesus. Ao depositar a minha confiança em Teu poder celestial aqui na terra, presto-te a minha gratidão e homenagem. Ó, São José, jamais me canso de contemplar-te com Jesus adormecido em Teus braços, mostrando o quão amoroso és, o verdadeiro exemplo de pai, guardião da família, exemplo de virtude e humildade. São José, padroeiro das famílias, cuja proteção é tão vasta, tão poderosa e tão imediata diante do trono de Deus, que a Ti confio todos os meus pedidos. Confio o cuidado da minha família. Ajuda-me, São José, com a Tua poderosa intercessão, a obter todas as bênçãos de que necessito, por intermédio de Teu Filho Jesus. Glorioso São José, que de Deus eterno recebeste o especial privilégio de ser o pai da Sagrada Família, humildemente te suplico, atende a prece que te dirijo, confiando em Teus méritos como esposo da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus. Suplico-te, bem-aventurado São José, por Teus merecimentos, obter do Altíssimo que me seja concedida saúde, prosperidade e abundância em todas as áreas da minha vida. Estende também este pedido a todos que neste momento ouvem esta poderosa oração, assim como as Suas famílias. Bem sei que por Tua divina intercessão, nós, Teus devotos, alcançaremos de nosso Senhor Jesus as graças que lhes são solicitadas. São José, Tu és o padroeiro de todos os que trabalham e ganham honestamente o Seu pão de cada dia. és o protetor das almas honestas, pacíficas e trabalhadoras. És o nosso guia e defensor contra as ciladas do maligno na hora da morte. Por todos os Teus méritos e graças especiais de que gozas junto ao nosso Senhor Jesus, rogo-te, castíssimo Esposo de Maria, obter da misericórdia divina o favor que pela Tua divina intercessão apresento aos pés de Deus. Peço que concedas o meu pedido para que eu possa seguir firme na palavra de Cristo. Peço que me mostres que não estou só e nem abandonado por Ti e por Deus. Bem-aventurado São José, Tu és o nosso auxílio e o nosso protetor quando nas tribulações invocamos o Teu nome. Seja, pois, propício a minha prece. Senhor Deus eterno, justo e misericordioso, que estabeleceste São José como guardião de Tua família aqui na terra, concede-nos que pela intercessão de São José sejamos agraciados com o pedido que Te rogamos. Nós, que somos devotos do Teu glorioso Santo, Esposo da Virgem Maria. São José, luz dos patriarcas, ora por nós. São José, defensor de Jesus, ora por nós. São José, espelho de paciência, ora por nós. São José, esperança dos enfermos, cuida de nós. São José, modelo de virtude, ora por nós. São José, roga por nós, que recorremos a Ti neste momento. Ó São José, guia amoroso e protetor das almas que clamam por Tua intercessão. A Ti confio as minhas súplicas mais profundas, com a certeza de que a Tua proteção é uma fortaleza impenetrável diante do trono de Deus. Eu deposito em Ti todos os meus anseios e desejos. Neste momento de busca por Tua graça, São José, imploro que com a Tua poderosa intercessão todos os meus pedidos sejam atendidos. Creio firmemente que até o final deste mês as bênçãos que tanto almejo serão derramadas sobre mim com a Tua benevolência e favor divino. Ó glorioso São José, cujo amor e bondade transcendem os limites terrenos. Peço-te que acompanhes cada passo meu neste caminho de fé e esperança. Que a Tua luz, como guia dos patriarcas, ilumine o meu caminho, dissipando as trevas da incerteza e do desespero. Com a certeza da Tua presença constante ao meu lado, São José, sinto-me revigorado e fortalecido para enfrentar os desafios que se apresentam em minha vida. Tu que és o defensor de Jesus e protetor das famílias, acolhe-me em Teu amparo e concede-me a coragem para superar qualquer obstáculo. Que a Tua paciência e esperança, São José, inspire-me a perseverar mesmo nos momentos mais difíceis. Que eu nunca perca fé em Tua intercessão poderosa, pois sei que com a Tua ajuda alcançarei a graça divina que tanto almejo. Com humildade e gratidão, São José, entrego-me em Teus cuidados, confiante de que até o final deste mês verei os frutos da minha devoção e perseverança. Que a Tua bênção, São José, se estenda sobre mim e sobre todos aqueles que neste momento também clamam por Tua ajuda. Ó São José, guardião fiel e protetor dos que confiam em Ti, chego aos Teus pés com humildade e confiança, sabendo que a Tua intercessão é poderosa e imediata diante do trono de Deus. Com o coração cheio de esperança e fé, coloco diante de Ti todos os meus pedidos e aspirações. Neste momento de busca pela Tua graça, invoco a Tua poderosa intercessão para que os meus desejos se realizem plenamente. Tenho a convicção de que até o final deste mês verei os frutos da minha devoção e perseverança, pois sei que estás ao meu lado, guiando-me com Tua luz e protegendo-me com o Teu amor. Ó glorioso São José, Tu que nunca abandonas os que clamam pelo Teu nome, ouve as minhas preces e concede-me as graças que tanto necessito. Que a Tua presença constante em minha vida seja a garantia da realização dos meus sonhos e aspirações. Com gratidão no coração, reconheço a Tua bondade e generosidade, São José, Tu que és conhecido como patrono das famílias e o protetor dos trabalhadores, olha com misericórdia para mim e para todos os que se encontram em dificuldades. Que esta divina oração, conhecida por nunca falhar, seja o veículo da minha fé e da minha confiança em Ti, São José, que ela chegue aos Teus ouvidos como um hino de louvor e gratidão e que as Tuas bênçãos se derramem abundantemente sobre mim e sobre todos aqueles que recorrem à Tua poderosa intercessão. Que assim seja, ó São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó São José, cuja proteção é tão imensa, tão poderosa e tão prontamente acessível diante do trono de Deus, que a Ti confio todas as minhas intenções e desejos. Auxilia-me São José com a Tua intercessão poderosa a alcançar todas as bênçãos, tanto espirituais quanto materiais, por intermédio de Teu Filho amado Jesus. Ao depositar a minha confiança em Teu poder celestial aqui na terra, presto-te a minha gratidão e homenagem. Ó São José, jamais me canso de contemplar-te com Jesus adormecido em Teus braços, mostrando o quão amoroso és, o verdadeiro exemplo de pai, guardião da família, exemplo de virtude e humildade. São José, padroeiro das famílias, cuja proteção é tão vasta, tão poderosa e tão imediata diante do trono de Deus, que a Ti confio todos os meus pedidos. Confio o cuidado da minha família. Ajuda-me, São José, com a Tua poderosa intercessão, a obter todas as bênçãos de que necessito, por intermédio de Teu Filho Jesus. Glorioso São José, que de Deus eterno recebeste o especial privilégio de ser o pai da Sagrada Família, humildemente te suplico, atende a prece que te dirijo, confiando em Teus méritos como esposo da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus. Suplico-te, bem-aventurado São José, por Teus merecimentos, obter do Altíssimo que me seja concedida saúde, prosperidade e abundância em todas as áreas da minha vida. Estende também este pedido a todos que neste momento ouvem esta poderosa oração. assim como as suas famílias. Bem sei que por Tua divina intercessão nós, Teus devotos, alcançaremos de nosso Senhor Jesus as graças que lhe são solicitadas. São José, São José, Tu és o padroeiro de todos os que trabalham e ganham honestamente o seu pão de cada dia. és o protetor das almas honestas, pacíficas e trabalhadoras, és o nosso guia e defensor contra as ciladas do maligno na hora da morte. Por todos os Teus méritos e graças especiais de que gozas junto ao nosso Senhor Jesus, rogo-te, castíssimo Esposo de Maria, obter da misericórdia divina o favor que pela Tua divina intercessão apresento aos pés de Deus. Deus peço que concedas o meu pedido para que eu possa seguir firme na palavra de Cristo. Peço que me mostres que não estou só e nem abandonado por Ti e por Deus. Bem-aventurado São José, Tu és o nosso auxílio e o nosso protetor quando nas tribulações invocamos o Teu nome. Seja, pois, propício a minha prece. Senhor Deus eterno, justo e misericordioso, que estabeleceste São José como guardião de Tua família aqui na terra, Concede-nos que pela intercessão de São José, sejamos agraciados com o pedido que Te rogamos. Nós, que somos devotos do Teu glorioso Santo, Esposo da Virgem Maria. São José São José, Luz dos Patriarcas, ora por nós. São José, Defensor de Jesus, ora por nós. São José, Espelho de Paciência, ora por nós. São José, Esperança dos Enfermos, cuida de nós. São José, modelo de virtude, ora por nós. São José, roga por nós, que recorremos a Ti neste momento. Ó São José, guia amoroso e protetor das almas que clamam por Tua intercessão, A Ti confio as minhas súplicas mais profundas, com a certeza de que a Tua proteção é uma fortaleza impenetrável diante do trono de Deus. Eu deposito em Ti todos os meus anseios e desejos. Neste momento, de busca por Tua graça, São José, imploro que com a Tua poderosa intercessão, todos os meus pedidos sejam atendidos. Creio firmemente que até o final deste mês, as bênçãos que tanto almejo serão derramadas sobre mim, com a Tua benevolência e favor divino. Ó glorioso São José, cujo amor e bondade transcendem os limites terrenos, peço-te que acompanhes cada passo meu, neste caminho de fé e esperança. Que a Tua luz, como guia dos patriarcas, ilumine o meu caminho, dissipando as trevas da incerteza e do desespero. Com a certeza da Tua presença constante ao meu lado, São José, sinto-me revigorado e fortalecido, para enfrentar os desafios que se apresentam em minha vida. Tu que és o defensor de Jesus e protetor das famílias, acolhe-me em Teu amparo e concede-me a coragem para superar qualquer obstáculo. Que a Tua paciência e esperança, São José, inspire-me a perseverar, mesmo nos momentos mais difíceis. Que eu nunca perca fé em Tua intercessão poderosa, pois sei que com a Tua ajuda alcançarei a graça divina que tanto almejo. Com humildade e gratidão, São José, entrego-me em Teus cuidados, confiante de que até o final deste mês, verei os frutos da minha devoção e perseverança. Que a Tua bênção, São José, se estenda sobre mim e sobre todos aqueles que, neste momento, também clamam por Tua ajuda. Ó São José, guardião fiel e protetor dos que confiam em Ti, chego aos Teus pés com humildade e confiança, sabendo que a Tua intercessão é poderosa e imediata diante do trono de Deus. Com o coração cheio de esperança e fé, coloco diante de Ti todos os meus pedidos e aspirações. Neste momento de busca pela Tua graça, invoco a Tua poderosa intercessão, para que os meus desejos se realizem plenamente. Tenho a convicção de que até o final deste mês, verei os frutos da minha devoção e perseverança, pois sei que estás ao meu lado, guiando-me com Tua luz e protegendo-me com o Teu amor. Ó glorioso São José, Tu que nunca abandonas os que clamam pelo Teu nome, ouve as minhas preces e concede-me as graças que tanto necessito. Que a Tua presença constante em minha vida seja a garantia da realização dos meus sonhos e aspirações. Com gratidão no coração, reconheço a Tua bondade e generosidade, São José. Tu que és conhecido como o Patrono das Famílias e o Protetor dos Trabalhadores, olha com misericórdia para mim e para todos os que se encontram em dificuldades. Que esta divina oração, conhecida por nunca falhar, seja o veículo da minha fé e da minha confiança em Ti, São José. Que ela chegue aos Teus ouvidos como um hino de louvor e gratidão, e que as Tuas bênçãos se derramem abundantemente sobre mim e sobre todos aqueles que recorrem à Tua poderosa intercessão. Que assim seja, ó São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó São José, cuja proteção é tão imensa, tão poderosa e tão prontamente acessível diante do trono de Deus, que a Ti confio todas as minhas intenções e desejos. Auxilia-me, São José, com a Tua intercessão poderosa, a alcançar todas as bênçãos, tanto espirituais quanto materiais, por intermédio de Teu Filho amado Jesus. Ao depositar a minha confiança em Teu poder celestial aqui na terra, presto-te a minha gratidão e homenagem. Ó São José, jamais me canso de contemplar-te com Jesus adormecido em Teus braços, mostrando o quão amoroso és. O verdadeiro exemplo de Pai, guardião da família, exemplo de virtude e humildade. São José, padroeiro das famílias, cuja proteção é tão vasta, tão poderosa e tão imediata diante do trono de Deus, que a Ti confio todos os meus pedidos. Confio o cuidado da minha família. Ajuda-me, São José, com a Tua poderosa intercessão, a obter todas as bênçãos de que necessito, por intermédio de Teu Filho Jesus. Glorioso São José, que de Deus eterno recebeste o especial privilégio de ser o Pai da Sagrada Família. Humildemente te suplico, atende a prece que te dirijo, confiando em Teus méritos como esposo da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus. Suplico-te, bem-aventurado São José, por Teus merecimentos, obter do Altíssimo que me seja concedida saúde, prosperidade e abundância em todas as áreas da minha vida. Estende também este pedido a todos que neste momento ouvem esta poderosa oração, assim como as Suas famílias. Bem sei que, por Tua divina intercessão, nós, Teus devotos, alcançaremos de Nosso Senhor Jesus as graças que lhe são solicitadas. São José, Tu és o padroeiro de todos os que trabalham e ganham honestamente o Seu pão de cada dia. És o protetor das almas honestas, pacíficas e trabalhadoras. És o nosso guia e defensor contra as ciladas do maligno na hora da morte. Por todos os Teus méritos e graças especiais de que gozas junto ao Nosso Senhor Jesus, rogo-te, castíssimo Esposo de Maria, obter da misericórdia divina o favor que pela Tua divina intercessão apresento aos pés de Deus. Peço que concedas o meu pedido para que eu possa seguir firme na palavra de Cristo. Peço que me mostres que não estou só e nem abandonado por Ti e por Deus. Bem-aventurado São José, Tu és o nosso auxílio e o nosso protetor quando nas tribulações invocamos o Teu nome. Seja, pois, propício a minha prece. Senhor Deus eterno, justo e misericordioso, que estabeleceste São José como guardião de Tua família aqui na terra, concede-nos que pela intercessão de São José sejamos agraciados com o pedido que Te rogamos. Nós, que somos devotos do Teu glorioso Santo, Esposo da Virgem Maria. São José, luz dos patriarcas, ora por nós. São José, defensor de Jesus, ora por nós. São José, espelho de paciência, ora por nós. São José, esperança dos enfermos, cuida de nós. São José, modelo de virtude, ora por nós. São José, roga por nós, que recorremos a Ti neste momento. Ó São José, guia amoroso e protetor das almas que clamam por Tua intercessão. A Ti confio as minhas súplicas mais profundas, com a certeza de que a Tua proteção é uma fortaleza impenetrável diante do trono de Deus. Eu deposito em Ti todos os meus anseios e desejos. Neste momento, de busca por Tua graça, São José, imploro que com a Tua poderosa intercessão, todos os meus pedidos sejam atendidos. Creio firmemente que até o final deste mês, as bênçãos que tanto almejo serão derramadas sobre mim, com a Tua benevolência e favor divino. Ó glorioso São José, cujo amor e bondade transcendem os limites terrenos, peço-te que acompanhes cada passo meu, neste caminho de fé e esperança. Que a Tua luz, como guia dos patriarcas, ilumine o meu caminho, dissipando as trevas da incerteza e do desespero. Com a certeza da Tua presença constante ao meu lado, São José, sinto-me revigorado e fortalecido para enfrentar os desafios que se apresentam em minha vida. Tu que és o defensor de Jesus e protetor das famílias, acolhe-me em Teu amparo e concede-me a coragem para superar qualquer obstáculo. Que a Tua paciência e esperança, São José, inspire-me a perseverar, mesmo nos momentos mais difíceis. Que eu nunca perca fé em Tua intercessão poderosa, pois sei que com a Tua ajuda alcançarei a graça divina que tanto almejo. Com humildade e gratidão, São José, entrego-me em Teus cuidados, confiante de que até o final deste mês verei os frutos da minha devoção e perseverança. Que a Tua bênção, São José, se estenda sobre mim e sobre todos aqueles que, neste momento, também clamam por Tua ajuda. Ó São José, guardião fiel e protetor dos que confiam em Ti, chego aos Teus pés com humildade e confiança, sabendo que a Tua intercessão é poderosa e imediata diante do trono de Deus. Com o coração cheio de esperança e fé, coloco diante de Ti todos os meus pedidos e aspirações. Neste momento de busca pela Tua graça, invoco a Tua poderosa intercessão, para que os meus desejos se realizem plenamente. Tenho a convicção de que até o final deste mês verei os frutos da minha devoção e perseverança, pois sei que estás ao meu lado, guiando-me com Tua luz e protegendo-me com o Teu amor. Ó glorioso São José, Tu que nunca abandonas os que clamam pelo Teu nome, ouve as minhas preces e concede-me as graças que tanto necessito. Que a Tua presença constante em minha vida seja a garantia da realização dos meus sonhos e aspirações. Com gratidão no coração, reconheço a Tua bondade e generosidade, São José. Tu que és conhecido como o patrono das famílias e o protetor dos trabalhadores, olha com misericórdia para mim e para todos os que se encontram em dificuldades. Que esta divina oração conhecida por nunca falhar, seja o veículo da minha fé e da minha confiança em Ti, São José. Que ela chegue aos Teus ouvidos como um hino de louvor e gratidão e que as Tuas bênçãos se derramem abundantemente sobre mim e sobre todos aqueles que recorrem à Tua poderosa intercessão. Que assim seja, ó São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó São José, cuja proteção é tão imensa, tão poderosa e tão prontamente acessível diante do trono de Deus, que a Ti confio todas as minhas intenções e desejos. Auxilia-me, São José, com a Tua intercessão poderosa a alcançar todas as bênçãos, tanto espirituais quanto materiais, por intermédio de Teu Filho amado Jesus. ao depositar a minha confiança em Teu poder celestial aqui na terra, presto-te a minha gratidão e homenagem. Ó São José, jamais me canso de contemplar-te com Jesus adormecido em Teus braços, mostrando o quão amoroso és, o verdadeiro exemplo de Pai, guardião da família, exemplo de virtude e humildade. São José, Padroeiro das famílias, cuja proteção é tão vasta, tão poderosa e tão imediata diante do trono de Deus, que a Ti confio todos os meus pedidos. Confio o cuidado da minha família. Ajuda-me, São José, com a Tua poderosa intercessão a obter todas as bênçãos de que necessito por intermédio de Teu Filho Jesus. Glorioso São José, que de Deus eterno recebeste o especial privilégio de ser o Pai da Sagrada Família. Humildemente te suplico, atende a prece que te dirijo, confiando em Teus méritos como esposo da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus. Suplico-te, bem-aventurado São José, por Teus merecimentos, obter do Altíssimo que me seja concedida saúde, prosperidade e abundância em todas as áreas da minha vida. Estende também este pedido a todos que neste momento ouvem esta poderosa oração, assim como as suas famílias. Bem sei que por Tua divina intercessão, nós, Teus devotos, alcançaremos de Nosso Senhor Jesus as graças que lhe são solicitadas. São José, Tu és o padroeiro de todos os que trabalham e ganham honestamente o Seu pão de cada dia. És o protetor das almas honestas, pacíficas e trabalhadoras. És o nosso guia e defensor contra as ciladas do maligno na hora da morte. Por todos os Teus méritos e graças especiais de que gozas junto ao Nosso Senhor Jesus, rogo-te, castíssimo Esposo de Maria, obter da misericórdia divina o favor que pela Tua divina intercessão apresenta aos pés de Deus. Peço que concedas o meu pedido para que eu possa seguir firme na Palavra de Cristo. Peço que me mostres que não estou só e nem abandonado por Ti e por Deus. Bem-aventurado São José, Tu és o nosso auxílio e o nosso protetor quando nas tribulações invocamos o Teu nome. Seja, pois, propício a minha prece. Senhor Deus eterno, justo e misericordioso, que estabeleceste São José como guardião de Tua família aqui na terra, concede-nos que pela intercessão de São José sejamos agraciados com o pedido que Te rogamos. Nós, que somos devotos do Teu glorioso Santo, Esposo da Virgem Maria. São José, luz dos patriarcas, ora por nós. São José, defensor de Jesus, ora por nós. São José, espelho de paciência, ora por nós. São José, esperança dos enfermos, cuida de nós. São José, modelo de virtude, ora por nós. São José, roga por nós que recorremos a Ti neste momento. Ó São José, guia amoroso e protetor das almas que clamam por Tua intercessão, a Ti confio as minhas súplicas mais profundas, com a certeza de que a Tua proteção é uma fortaleza impenetrável diante do trono de Deus. Eu deposito em Ti todos os meus anseios e desejos. Neste momento de busca por Tua graça, São José, imploro que com a Tua poderosa intercessão todos os meus pedidos sejam atendidos. Creio firmemente que até o final deste mês, as bênçãos que tanto almejo serão derramadas sobre mim, com a Tua benevolência e favor divino. Que assim seja, ó São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.